Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre, meus amigos, vamos para um videozinho aqui de Star Wars Jedi Survivor, pois tivemos gameplay revelado aí nesta semana, mostrando um pouco mais das mecânicas de combate, mais precisamente sobre as posturas que CalCasts terá nesse novo jogo diferente ali do primeiro, né, então já entra como uma evolução realmente das mecânicas de combate que a gente vai poder utilizar ali com o personagem, vai ser bem interessante, a gente vai reagir a esse gameplayzinho aqui, bem sucinto de 8 minutos, então se você já está curioso, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site que é o Meialua.net e considere também, se você puder, se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, acesse o nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar ideia lá todo santo dia e participar também de sorteios exclusivos, e não reparem, como vocês podem ver, eu não estou gravando no meu cenário habitual, então a qualidade pode estar um pouquinho mais baixa, eu estou utilizando a luz aqui do apartamento que a gente está, porque eu estou viajando, mas eu não podia deixar de trazer esse conteúdo delicioso para vocês, galera, então sem mais delongas, meus amigos, bora lá conferir esse gameplay especial aqui, que a IGN está trazendo para a gente, né, eles estão fazendo uma cobertura bastante legal aí do jogo, e a gente vai conferir, as legendas estão ativas aqui, traduzidas pelo próprio YouTube, porque tem narração em cima, né, explicando aqui as posturas de combate e tudo mais, Então, bora lá conferir qual é Sim, sem dúvida Feito Certo Ó, tem cinco posturas diferentes pro Cal É, ele estava falando realmente sobre jogos de heróis, eles terem normalmente vários tipos de armas para a gente poder utilizar conforme a gente vai jogando e avançando na nossa jornada Um Jedi, ele normalmente tem um sabre de luz apenas, entendeu, então eles encontraram formas de fazer essa diversificação, vamos dizer assim, de armas, utilizando apenas o sabre de luz, e isso se traduz nas posturas, né E como tirar o Cal de onde ele estava em Jedi Fallen Order, um jovem e relativamente inexperienced Padawan, tentando encontrar seu lugar e identidade, para onde ele está agora em Jedi Survivor, um muito mais confidente e capaz de Jedi Knight, que também é cinco anos mais inteligentes Ah, cinco anos depois É, eles estão falando o quanto o personagem agora está mais maduro, né, mais velho, mais experiente em combate, mais sábio Tá, essas são as três posturas que vão estar disponíveis no início do jogo A single blade, o bastão e o double blade, né, com as dois sabres ali E, uh, isso foi a single, e isso foi o staff E nós tínhamos uma stance Onde você tinha uma twin blade O que foi algo que nós queríamos perceber completamente no primeiro jogo Mas nós nunca... Nós basicamente saímos de tempo E terminou se tornando um movimento especial Foi um momento muito legal, mas Foi, uh, você sabe Ah, tá Parece que eles quiseram Dar um pouco mais de atenção Para essa questão do bastão, diferenciar um pouco mais O combate, mas eles ficaram sem tempo no Fallen Order De Harris disse que a equipe realmente usou a stance da twin blade como ponto de descanso Porque eles já sabiam os roles que as single e double blade stances jogavam em combate E, assim, eles queriam começar por tentar fazer as blades de twin se sentir únicas E é assim que começamos a pensar Ok, vamos fazer a twin um pouco mais técnico É ainda aproximável, qualquer pessoa pode pegar e jogar Mas tem um pouco mais, um, eu acho que, de nuância de combate Essa nuância de combate vem de várias formas For one, you're a bit of a glass cannon You take more damage, but you attack faster And have a wider array of unique combos Some of which require you to pause for a beat before continuing the combo In addition to that, twin blade stance Is the only one where you're able to dodge Or guard cancel out of the startup animations Of an attack Ahhhh Other stance is having to commit to your attacks Very much like you would in a game like Dark Souls Where once you press the attack button You have to wait until your attack animation finishes Before you can get out of the way You can rely a little more on your reflexes And freely get out of the way when danger is incoming With twin, we kind of let you ride the line between, you know, reckless And, um, aggression But you pay for it if you're making mistakes The single blade stance is the all-rounder stance of Jedi Survivor It's got medium range and medium power And a jack-of-all-trades approach to the skills that utilize it It's relatively fast So there's not the same amount of commitment to each attack Compared to the slower stances You can throw your lightsaber out for a mid-range attack And its special ability is a strong thrusting attack That can be charged to deal heavy stamina damage to single enemies Like in Fallen Order, the double-bladed stance Is the go-to stance for crowd control If there's a large group of weak B-1 droids crowding in an area It's never a bad idea to bring out that double-blade And start dancing your way through the crowd It's important to explain the skill that they're playing up all around Cal The downside is that there's a lot of time to start-up to its attacks Making it a weapon that you really need to be careful with When putting it to use against faster enemies There will be two brand-new things They're going to be able to play in the game They're going to bring advantages and disadvantages to Cal And we're going to have to think strategically in the combat What kind of stance we're going to use in this combat? The stance is called the Blaster Stance Which is a fighting style that incorporates both a lightsaber and a blaster The Harris described the crossguard stance as a high-risk stance That deals the most damage But is also the slowest and has the least amount of damage It's a posture that causes more damage We can see even with the execution of the coup Because it's probably more slow But Cal gets more vulnerable to attacks Principalmente of enemies that are faster Because with that stance We don't artificially push you towards the enemy It's kind of like a... Oh, it's like a... It's kind of like a... And they said that the Sabre is very similar to what Kylo Ren uses That we see these fogs of Sabre saindo ali do lado It's kind of like a... He wanted something with more range But also thought that a Jedi using a blaster Would be a cool opportunity from a story standpoint as well I know from a story standpoint We thought it would be really... Something that reflects the journey that Cal's going through To do something that's unconventional Something that's usually frowned upon for a Jedi And kind of putting it in this circumstance Where he's doing whatever it takes in this situation And, you know, that's something that I think through conversation He's talking about the use of the blaster Which is something in common for the Jedi But the Cal is willing to do everything to be able to achieve his goal Including the use of the blaster In moments, like, Like I said, it's almost this rubber band that we're encouraging the player to engage up close So that they can kind of make decisions when they're far away as well To be clear, this is still a melee combat game You won't be sniping stormtroopers from a distance with the blaster sands It's not a shooter, obviously, right? It's like a melee gun, kind of Even though you're really shooting from long range But there's a limit to it We always feedback into that thoughtful combat And kind of how... Yeah, you'll be able to use the blaster But it's a little bit of a thing, by so saying The game continues to be combatant body-to-body-to-body So each stance will have its own set of skills upgradeable To help you further develop it Stances aren't the only thing that has their own skill tree either There's a tree for force powers and one for survival skills that offer flat increases to your health Force meter A árvore de habilidade para cada uma das posturas Cada postura vai ter uma árvore específica Vai ter uma árvore para sobrevivência Vai ter uma árvore para força também It's exciting stuff And I'll go into more detail about it When my full preview for Star Wars Jedi Survivor comes out later this month Thanks for watching and for more IGN first coverage of Star Wars Jedi Survivor Make sure to check out our gameplay clip from Kobo Along with a breakdown of some of the new enemies that you'll be fighting And for everything else, keep it here on IGN Cara, bastante interessante isso daqui que eles mostraram para a gente, hein, pessoal? A gente vai ter aí as posturas de combate, como eles explicaram, né? O jogo vai ter cinco posturas diferentes para a gente poder utilizar Cada uma delas com suas vantagens e desvantagens, igual eles explicaram ali para a gente, né? A gente tem a postura padrão, que é um sabre apenas, que é médio dano, médio alcance Que basicamente é a postura base que a gente vai utilizar no jogo A gente tem ali com o bastão, que como eles disseram, é para poder controlar multidões A gente tem aquela também lá, que eles utilizam aquele sabre maior, que parece com o do Kylo Ren Que causa mais dano, a gente até viu que as pancadas são mais lentas mesmo Mas ele fica mais vulnerável a ataques Então assim, cada uma dessas posturas vai dar uma diversificada boa dentro do gameplay Só que a gente vai ter que pensar estrategicamente em qual postura utilizar em determinados momentos Para certos tipos de inimigos, entendeu? Quais combinações ali vão ser melhor para a gente poder utilizar E isso é bastante interessante, porque eles vão dar uma diversificada bem maior do que foi Por exemplo, o Jedi Fallen Order, que já tem um gameplay muito bom Mas ele realmente não tem essa diversificação, assim, de estilos de combate Para a gente poder utilizar contra os inimigos E eles estão fazendo isso agora no Jedi Survivor Fora os poderes da força, a utilização do blaster ali, como eles disseram Que a gente não vai conseguir utilizar o tempo inteiro Vai ter o limite O jogo continua sendo um combate ali, corpo a corpo Como a gente se acostumou no Fallen Order Só que eles estão elevando isso, vamos dizer assim, a décima potência Então, isso me deixa cada vez mais empolgado poder conferir esse jogo E é claro que agora eu quero muito saber, pessoal A opinião de cada um de vocês aí acerca disso que foi mostrado aqui O que vocês acharam dessas posturas diferentes de combate para o Kalkest? A utilização do blaster, a utilização da força, a questão das árvores de habilidades também Que agora cada postura vai ter uma árvore de habilidades diferentes Para a gente poder ir selecionando lá os golpes especiais que a gente quer para cada uma delas A árvore da força também, uma árvore da sobrevivência A questão do blaster, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso E mais uma vez, galera, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí Até mais e fuemos, meus amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho